Música Vista ele de sofredor, mano ouro é só pra vencedor De brando todas as dificuldades, quem falou que vontade nós não passou Hoje nós tamo matando a vontade, o Zé Bovinho já se atacou Apenas 18 anos de idade, cada semana com novo motor Vizinha fodida chamou a polícia, mas nada aqui mano vai arrumar Se precisa é fuga na avenida, não gosta mermê de se aventurar Mais tarde tem baile com o meus parceiro, mais uma grana nós vai faturar Depois que os cria fecha na mansão, sua puta gostosa acabou da pua Ha ha ha, não pode faltar, manda mais puta gostosa pra cá Ha ha ha, não pode faltar, manda mais puta gostosa pra cá A trista liana tem a japonesa, até a francesa eu mando ir buscar A trista liana tem a japonesa, até a francesa eu mando ir buscar Tamo vivendo o melhor da minha vida, cheio de dinheiro então vamo gastar Saí da favela, vim pro Morumbi, esses brancos ricos vai ter que aturar Predestinado a vencer na vida, eu sei que é foda vocês aceitar Além de tudo o sonho da sua filha, toda molhadinha só de me olhar Ha ha ha, não pode faltar, manda mais puta gostosa pra cá Ha ha ha, não pode faltar, manda mais puta gostosa pra cá A trista liana tem a japonesa, até a francesa eu mando ir buscar A trista liana tem a japonesa, até a francesa eu mando ir buscar Tamo vivendo o melhor da minha vida, cheio de dinheiro então vamo gastar Saí da favela, vim pro Morumbi, esses brancos ricos vai ter que aturar Predestinado a vencer na vida, eu sei que é foda vocês aceitar Além de tudo o sonho da sua filha, toda molhadinha só de me olhar Condomínio no Aruan, no bairro nobre, hoje é casa dos favela Não sei se eu vou de Porsche Black, ou se o saca tá em zera Os playboy tudo engomado, fica a ponto quando eu passo As patrícia se revela, louca pra sentar pros favela Mas não era assim no tempo das antigas, me olhava com despesa e me desmerecia Quando era Havaianas e a bike cinza, hoje eu como e bloqueio só de ironia Vou mandar buscar umas gama do verdinho, pra fazer a mente, fica tranquilinho Enquanto elas rebolam no pontinho Na WL e Sra Forte fumando do verdinho Ha ha ha, não pode faltar, água de bandido pra bandida se soltar Ha ha ha, não pode faltar, o beat do Speck pra bandida rebolar Ha ha ha, não pode faltar, água de bandido pra bandida se soltar Ha ha ha, não pode faltar, o beat do Speck pra bandida se soltar A Trista Liana tem a japonesa, até a francesa eu mando ir buscar A Trista Liana tem a japonesa, até a francesa eu mando ir buscar Tamo vivendo o melhor da minha vida, cheio de dinheiro, então vamo gastar Saí da favela, vim pro Morumbi, esses brancos ricos vai ter que aturar Predestinado a vencer na vida, eu sei que é foda vocês aceitar Além de tudo o sonho da sua filha, toda molhadinha só de me olhar Não pode faltar, manda mais puta gostosa pra cá A Trista Liana tem a japonesa, até a francesa eu mando ir buscar A Trista Liana tem a japonesa, até a francesa eu mando ir buscar Os amigos da boca tá boladão Mais uma do Speck, só abonando na favela E aí, ninguém favela do original E aí, ninguém favela do original E aí, ninguém favela do original